Olha, em primeiro lugar, acho que está aqui bem representado, o slogan do nosso autocarro diz tudo o que é esta época e diz tudo o que é a nossa ambição, a persistência, é lutar até o ar tapitar e é isso que nós estamos a fazer. Foi isso que nos levou a conseguir os dois feitos esta semana que lutámos e dignificámos o nome, mesmo a não cair do pano. Já passei por duas experiências assim, já fui campeão duas vezes com eles, alguns destes, no caso do Joel, do Abrantes, do Tomás, alguns que fazem parte da equipa. É um agradecimento a eles todos, estes anos todos passaram por mim e eu por eles, passámos todos juntos, o convívio e a ambição. Olha, isto hoje foi um jogo muito complicado para mim. Primeiro porque tive inibido, mas isso não são situações para se falar agora, são mais questões para falar no fórum mais tarde. foi uma situação que não pude ser eu próprio e tive que conter. Ver a massa suscetiva do Gafanha toda, desde o primeiro minuto até ao ar tapitar, a puxar pelos miúdos para que eles alcançassem o que todos nós queríamos e que viemos aqui com esse único sentido que era levar daqui a subida garantida. ver a Maclaque a puxar enorme com os miúdos e sentir o apoio deles, que vier a agradecer no final e eu só me sinto maravilhoso, as lágrimas correram de felicidade porque eram coisas que eu me propus, dar alegrias e fazer crescimento, sentir que o Gafanha merecia este empenho e esta dedicação e tivemos a pontinha de sorte que muitas vezes nos falta, mas fomos bastante merecedor porque fomos à procura da sorte. Só tenho que dizer uma palavra, estes miúdos foram intranscedíveis, deram tudo, caíram no campo, levantaram-se e só pararam quando o árbitro mesmo apitou. Só tenho que dizer uma palavra, isto é gafanho. É igual, é que os miúdos acreditaram sempre até ao fim, mesmo até ao último segundo e a sorte sorriram-nos no último segundo. Já ontem foi a mesma coisa nos juniors, hoje foi a mesma coisa nos juniors B, mas lutámos por isso, lutámos pelo símbolo. O coração, o coração, não podemos reter muitas coisas assim, muitas seguidas, esperemos agora pela supertaça, mas que seja mais, já descansámos mais uns dias para o coração ir ao sítio. Assim, nós éramos claramente a equipa com menos experiência destas três e isso fez-se trabalhar hoje, tivemos algumas dificuldades em impor o nosso futebol, o campo também tem umas dimensões um bocadinho maiores do que aquela que nós normalmente treinamos, isso notou-se, o campo também estava um bocadinho seco, em que a bola não conseguia quase rolar, nós mesmo assim continuámos a apresentar o nosso futebol de pé 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 pé, a jogar o nosso futebol e sentimos algumas dificuldades, nomeadamente na transição que fazíamos e a ligação entre a defesa e o meio campo, sentíamos alguma dificuldade, precisamente por causa do terreno de jogo. A partir do momento que marcámos o golo, podíamos ser uma equipa demais de futebol direto, mas não, continuámos com a nossa toada a jogar de pé 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 e também na parte final tivemos a estrelinha da sorte, mas trabalhámos para isso, marcámos o golo mesmo no último minuto, numa bola parada, mas também estes dois jogos que tivemos da liguilha, só sofremos golo de bola parada, foram dois golos de bola parada, que denota de alguma forma a nossa inexperiência, mas claramente éramos a melhor equipa, até penso que se nós tivéssemos começado um bocadinho melhor o campeonato, que estaríamos na luta pelo título da 2ª divisão distrital, coisa que não aconteceu, mas os meus jogadores foram uns grandes guerreiros, uns grandes homens e tenho que lhes dar os parabéns, porque acreditaram até ao fim isto seria possível e só foi possível porque eles também realmente trabalharam muito. É um motivo de orgulho, é um motivo de orgulho, hoje a massa associativa do Gafanha fez-se sentir e isso foi muito importante para os atletas, a CLAC também esteve presente, o que foi também muito importante, os atletas sentiram isso, sentiram essa responsabilidade e por isso é que nunca baixaram os braços, foi do princípio ao fim a mesma atitude, a mesma entrega, a mesma dedicação e no fundo dignificaram a camisola do clube e o símbolo do Gafanha, um grande clube e eles sentiam essa responsabilidade, deram tudo e por isso é que saímos aqui com resultado positivo. Muito complicado, estamos no segundo ano quase a morrer na praia, o primeiro morremos na praia e este ano graças a Deus e a esta equipa fantástica de miúdos, treinadores, diretores, massagistas, sei lá, tudo e mais alguma coisa, conseguimos finalmente alguma coisa aqui no Gafanha. Gostei muito da equipa, já o ano passado acho que os miúdos interagem e têm um balneário fantástico e não há palavras para descrever este momento, ver os meus filhos a chorar é algo inédito, neste momento é muito difícil falar, dizer mais alguma coisa. Um, dois, três! Gafanha! É muito sofrimento, é muito sofrimento mas é muita alegria sobretudo, depois do sofrimento esta alegria toda é fantástico, é fantástico, mas eu vou-me preparar para a próxima época se houvesse jogos destes, vou ter que deixar o coração em casa porque isto qualquer dia o coração não aguenta, não é? Não aguenta. É evidente que, pronto, nós termos juntado realmente estes miúdos todos da casa e com eles fazer este brilharete de conseguir logo no primeiro ano, na primeira vez em que se forma uma equipa de séniores B e conseguirmos logo a subida, penso que aí já está tudo dito. Para o ano, é uma primeira divisão distrital, nós vamos, 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 se houver vamos tentar fazer o nosso melhor, não vamos aqui dizer que é para subir porque ainda é muito cedo, ainda a época, ainda nem esta acabou, mas para já os objetivos desta época foram totalmente cumpridos e para o ano vamos ver o que é que a gente vai fazer porque realmente esta época vai ficar, vai ficar na memória de todos.